Esse é o mais novo sucesso, Matheus Leite Tô apaixonado nessa porra, menino Olha onde eu tô de novo Tô aqui com cara de bobo Quem mandou você ser assim? Todo dia mandando bom dia pra mim Eu não esperava acontecer Mais uma vez não resistia você Eu já sei o que tá acontecendo Tento te esquecer, senão vou acabar enlouquecendo Eu tô apaixonado nessa porra, mais uma vez Já tô apaixonado nessa porra, mais uma vez Eu tô apaixonado nessa porra, mais uma vez Eu tô apaixonado nessa porra, mais uma vez Olha onde eu tô de novo Tô aqui com cara de bobo Quem mandou você ser assim? Todo dia mandando bom dia pra mim Eu não esperava acontecer Mais uma vez não resistia você Eu já sei o que tá acontecendo Eu já sei o que tá acontecendo Então diz que sim, senão vou acabar enlouquecendo Eu tô apaixonado nessa porra, mais uma vez Já tô apaixonado nessa porra, mais uma vez Eu tô apaixonado nessa porra, mais uma vez Já tô apaixonado nessa porra, mais uma vez Abraça meu doutor Vinícius Cavalcante Ultra Clean V2 Auto Poxo Taspador Tamo junto Em nome de Madu Acessórios Alô Madu Leite É o melhor do Madu Acessórios É o melhor do Madu Acessórios É o melhor do Madu Acessórios É o melhor do Madu Acessórios